Esse aqui é um patrimônio brasileiro que está ainda em perigo. 2021, as queimadas continuam. Oi, gente, eu sou Luciana Livieiro. Estou falando com vocês direto aqui do Pantanal, Mato Grossense, esse paraíso do nosso país, paraíso selvagem. Vários turistas aqui observando isso, tendo esse privilégio de ter esse momento. Mas a gente precisa conhecer para valorizar e saber da importância de tudo isso. Eu gravei uma entrevista aqui com o pessoal que está ainda, esse ano, 2021, combatendo queimadas. A gente não tem mais falado no assunto, mas o fogo continua. E a gente precisa prestar atenção para que a gente não perca esse tesouro, esse patrimônio que é nosso. Vocês estão voltando hoje de mais um dia de trabalho aqui no Pantanal. Vocês têm ajudado a combater os incêndios. Eu queria que você contasse para a gente como é que está a situação esse ano, o que está acontecendo, já que não é tão mais notícia como foi no ano passado. Legal, Luciana. A gente está no 18º dia aqui já na Transpantaneira, na região de Poconé, tanto lá do começo até o Porto Jovem. E apoiando as brigadas locais, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Semibio, que são os órgãos de resposta oficiais. Nós capacitamos no Pantanal inteiro 24 brigadas de incêndio florestal. São brigadas que têm um perfil privado em fazendas ou comunitários. As comunidades do Pantanal, Ribeirinhas, Quilombolas, todo tipo que você possa imaginar, todos os perfis. Aqui nós temos alguns parceiros locais que atuam diretamente no combate. E quando a gente vem a campo com a nossa equipe técnica, a equipe técnica, o Christopher aqui, o Robert Val, eles são bombeiros da reserva. Nós treinamos e estruturamos essas brigadas. E caso ocorra um incidente de maiores proporções, a gente vem a campo para ajudar com logística, que é super importante, né? Comunicação, alimento, água, para apoiar quem está no território. Transporte, exato. Tanto dos brigadistas como dos resgatistas de animais, dos veterinários, né? Que a gente tem visto muito por aqui. É questão de água para os animais, de sanitação. E também atuamos diretamente no combate, porque nós temos esse know-how. Então entramos junto na linha de frente com os bombeiros e com os brigadistas também. Então esse é o nosso trabalho, já que é 18 dias. Nós atuamos aí na maior parte desses 18 dias com a combate direto, ou o que a gente chama do rescaldo, que é um foco que está controlado, mas precisa ser extinto de vez, né? Com muita água, cavando trincheiras para isolar esse fogo para que ele pare de queimar ou só queime na área já queimada, né? E como é que está a situação esse ano? Óbvio que comparada menos do que o ano passado, mas ainda assim é uma situação muito crítica, né? E está grave também, né? Exato. Ano passado foi totalmente fora do normal, o que aconteceu no ano passado no Pantanal. Foram quase 4 milhões de hectares queimados. Esse ano a gente está falando de 700 mil hectares. É muito melhor do que o do ano passado, mas ainda assim é acima da média histórica, o que é preocupante. Que é de? A média histórica dos últimos 25 anos. De que é quanto? Ela fica em torno sempre de 600 mil hectares, é menos, né? Então esse ano queimou bastante, a gente está na pior seca do Pantanal nos últimos 90 anos, é um fator que agrava muito. A gente observou uma capacidade de interação das brigadas e dos órgãos de resposta e velocidade de resposta muito melhor. Acho que as pessoas estão mais preparadas, mais conscientes, né? Para atacar nas primeiras 24 horas, que é quando você consegue ser mais efetivo. E gastar menos recursos, né? É menos penoso você combater logo, rápido. Então isso tem acontecido, que a gente fica, desde o nosso gesto, muito felizes. Mas é um primeiro ano de ciclo de aprendizado. A gente precisa melhorar muita coisa ainda. Comunicação, logística, acesso, equipamento, preparação das pessoas, né? E a prevenção. Cada vez mais a gente investe em prevenção do que em combate. Bom, vocês também estão lá, né? Vocês são bombeiros, né? E estão no combate direto ali ao fogo. Qual é a maior dificuldade de vocês? Olha, na realidade, o que eu vejo assim, a maior dificuldade aqui, principalmente, é a questão da logística. O acesso ao combate, pravamente dito. Porque como se trata de fazendas, e a maioria das fazendas são áreas particulares, e grandes extensões aqui no Pantanal, é difícil o acesso, colocar o combatente, o brigadista, não só os brigadistas, mas os bombeiros, o pessoal do CEMIBIL, todas as instituições que estão aqui fazendo esse combate, colocar a equipe de combate lá perto do fogo, do foco de incêndio, por falta de acesso. até conseguir fazer um acesso com máquinas e tudo mais, demora muito tempo. Essa dificuldade de acesso é o quê? A dificuldade de conseguir com o dono da fazenda, o ok, a liberação, pra todo mundo entrar. E não só com o dono da fazenda, entendeu? Mas um trabalho preventivo que deveria ter sido feito lá atrás, já fazendo o plano de manejo, planejamento de toda a área, os talhões. O que é o talhão? É o corte, assim, que o fogo não passar? Exatamente, que a gente usa aceres e tudo mais. E fazer acesso para as pessoas e os veículos chegarem até o local. Vocês estavam falando que a dificuldade nesses dias agora aqui é justamente isso, é que está difícil para chegar no fogo, né? Exato. O acesso, muita mata e tal. Eu e o Elisaldo lá ontem, combatendo no Parque Estadual, em Contra das Águas, que foi muito acometido ano passado pelos incêndios, né? Que é basicamente o local com a maior concentração de onça pintada do mundo, né? Esse trecho aqui do Jofre, o Parque Estadual, o Rio São Lourenço aqui, ele... Ele é muito difícil você ter um ponto de água para abastecimento de bomba costal, tanque pipa. Primeiro que você não chega de carro, né? Depois, se você chega com pessoas, você tem que abrir a mata, é um solo muito... É difícil de acesso, turfa, né? Muita vegetação. Então, você tem, às vezes, as pessoas bem intencionadas, preparadas, você consegue chegar lá. E se chega, não tem água. Para reabaixar, você tem que voltar muito longe. Então, o combate, ele se torna muito prolongado e pouco efetivo. Ou seja, a solução é a prevenção mesmo, né? Prevenção, prevenção mesmo. O que você sente quando você está lá no meio do fogaréu e, às vezes, até sem condição de resolver, né? Eu acho que isso talvez seja o mais frustrante, muitas vezes, né? A força, a força muito, porque, igual o Léo viu lá, como estávamos combatendo, você olha assim e não vê... Vamos botar um exército aí do lado, né? Para acabar com tudo. Você vê no animal fugindo, no animal queimado. Então, isso aí você fica com aquelas imagens, né? No final do dia, que você tem que retornar. Às vezes, está com o dia, mas, por exemplo, se você não retornar em tal hora, escurece e você nem acha o local de retorno. Ou, se é no rio, você tem que deslocar duas horas para chegar aqui com o dia, porque são rios com muita dificuldade de acesso e cheio de pau, flutuante. Então, e jacarés e tal, que, querendo ou não, eles estão na área deles, nós estamos lá invadindo, né? Então, se tomam o lugar de noite, você fica à mercê deles, né? E a onça, realmente, também, né? É a área dela, né? Você está ali invadindo, mesmo querendo proteger a área que ela fica. Então, a gente fica muito, assim, à mercê, né? Do esforço nosso, do que temos, né? Para tentar chegar lá e combater e dar um mínimo de segurar essa intensidade do fogo para ficar um pedaço para ela ficar, né? Mas, às vezes, ela não pode entender isso, né? E a gente fica meio assim, com mãos amarradas, tem hora que não tem como. Vêm incêndios aí de copa, da altura de árvores, que você... O que eu vou fazer agora? Esperar chegar em uma área que você consiga combater, né? Então, isso aí é uma possibilidade, inclusive, como eu estou a primeira vez nesse bioma, né? Então, é muita dificuldade que você vê que se encontra... Você é de onde? Eu sou da região do Araguaia, né? Que lá é mais cerrado. E aqui, um bioma totalmente a tipo diferente, né? Em todas as regiões, porque, às vezes, o cerrado, tem um cerrado alto, tem uma mata lá no norte. O fogo se comporta de maneira diferente também, né? Vixe, com essa sequidão, aqui nós estávamos uma... Você tinha medido lá uma hora, estava 45... Graus? 45 graus. Uma dificuldade, uma... Você desgasta. Aí você tem que ir um quilômetro ou dois. Combate um quilômetro. Aí você retorna de pé. Boa noite. Boa noite. Muito difícil. Boa noite. O que nós estamos falando? Bom, ano passado foi uma tragédia, né? Sem comparação. Sem comparação. Mas, de novo, esse ano, vocês estão tendo que encarar um monte de bicho morto e isso não é fácil, né? O que é? É muito réptil, né? Muita cobra, é isso? Principalmente. Ano passado, a estimativa foi 17 milhões de animais mortos, né? A última estimativa que saiu. É difícil fazer esse tipo de análise, mas a mais confiável foi essa, agora a última, né? Com transecto, amostragem, né? De carcaça. Mas é principalmente isso. Os répteis, que não conseguem a tempo, então a gente sempre acha também muita cobra, né? No terreno. E o réptil tem a questão da temperatura do corpo, né? Que eles têm uma regulação. Eles demoram a sentir o calor, né? Exato. Então, fora a velocidade, não consegue fugir. Então, a gente tem achado muita, muita, muita sucuri, jaracuçu. Agora, muito também pequenos roedores, né? Você vai combatendo e já vê eles pulando ali na sua frente, né? E chegamos a participar do resgate de uma anta, né? Que não resistiu. Manta já idosa. Estava há muito tempo no local seco, não conseguia se mexer. Se mobilizado ali. Então, sem acesso à água. Então, já estava com uma situação fragilizada por conta da seca. E aí, com o incêndio, ela perde toda a fonte de alimentação. Aquela sucuri. Não tem água, não tem para onde ir, né? A sucuri, parece que está em tratamento. Tem uma sucuri que está bem, né? Está em tratamento ainda, né? E estão indo agora para onde os resgatados com condição de tratamento? Eles têm dois destinos principais, né? O centro de habilitação que fica em Cuiabá, que é do governo do estado, e um recinto que é do Sesc Pantanal. Então, lá eles têm uma estrutura bacana também para mamíferos de médio e grande porte. Que legal, que bom. Tem para lá. Mas é uma recuperação lenta, muito custosa, né? É questão de regeneração da pele, né? Do tecido. E fica muito tempo para que estejam em condições de serem soltos de novo. É. Ano passado teve muita mobilização, muita gente querendo ajudar, voluntário, enfim, mandando alimentos. O que que vocês estão precisando esse ano? É. Porque agora não é mais tão notícia. É, exato. Só que o incêndio continua acontecendo, os animais continuam morrendo, a situação pode de novo sair do controle, né? Pode, pode. A gente tem aí até final de outubro um estado de alerta total. Ano passado queimou até novembro. E esse ano a gente está com mais seca do que ano passado. Então, se a gente relaxar muito também, a situação pode sair do controle. A vigia é muito importante, né? E essa vigia na Transpantaneira que é quase, quase não, é mais de 140 quilômetros, ela é muito importante, né? Essa vigia. E isso... E essa vigia é o quê? Monitorando. Ah, tá. Veículos oficiais monitorando, indo e voltando, porque inibe essa questão do cara tocar fogo. E isso está acontecendo ainda, gente? Acontece, felizmente. Assim, mais de 90% das causas, estimativo que os órgãos dão, é causa humana. Ainda esse ano, depois de tudo que aconteceu ano passado, tem gente ainda colocando fogo, mas com o intuito de tocar fogo e porgado, ou aquele fogo que existe comumente e as pessoas estão fazendo sem o controle que deveria? É todo tipo de perfil, né? A gente vê assim, inclusive acidente também, de risco de fiação elétrica, carro, né? Que bate, pega fogo. Teve um do trator que bateu no porte e aí a rede desceu e queimou. Teve um outro trator que veio a incendiar-se e aí tornou-se um grande incêndio também. Que esse aí parece que pairam dúvidas. Eu já ouvi falar. Pairam dúvidas, mas isso é o que eu ouvi falar. Que chega a nós, é isso. Se foi acidente ou se foi para mascarar uma intenção. Mas enfim. No parque, por exemplo, teve raio esse ano, né? Quase certeza que houve que teve incidência num local que começou no parque estadual. Mas tem também, né? O incêndio criminoso, né? Aí não se discute a intenção qual é, mas de qualquer forma botar fogo nessa época do ano é proibido. É proibido. Então as pessoas às vezes fazem uma limpeza diária, né? Junta aquela madeira, aquilo tudo. Ou folha, às vezes, do quintal pequeno. A gente vê, às vezes, o comunitário põe fogo na folha, né? O P.A. aconteceu isso, né? O proprietário... O P.A. aconteceu isso, né? O quintal meia queimando... Queima a folha, só que aquela folha bate um vento e ela começa um foco de incêndio. Aí perdeu o controle, né? Aí perdeu o controle. Fogo de artifício, a gente presenciou, né? Presenciou fogo de artifício. Não sei se era uma festa, não sei o que que era. Então às vezes é cultural, assim. A queima é pra abrir a roça, pra abrir a abastagem, mas o que acontece é que o cenário mudou. As pessoas precisam entender isso. Existe a prática cultural tradicional do uso de fogo, ok. Mas a gente precisa de alguma maneira cercá-la de boas práticas pra que não inicie um incêndio em grandes proporções. Porque a condição meteorológica mudou totalmente. Então você tem uma seca muito mais pronunciada. Então se antes era possível fazer isso em setembro, hoje eu diria que já não é mais. Não é uma parte dos casos. Então tem regiões que elas não, né? Não são realmente totalmente condenáveis a essa prática numa situação como essa de ter uma seca. Bom, então além da conscientização dos pantaneiros aqui, o que mais vocês estão precisando? Olha, no momento que se instala um cenário de incidente, principalmente a questão de água, alimentação pra quem tá no combate, combustível é uma questão muito complicada, trazer combustível sempre. Então o recurso pode ser material empenhado diretamente nisso ou financeiro pra que as pessoas consigam comprar. E aí vai pra onde? O SOS Pantanal? O SOS Pantanal, ele faz captação e faz esse repasse para as brigadas. Então essas brigadas comunitárias muitas vezes gastam lá quando tem, né? Sua máquina, seu trator, sua caminhonete e a gente consegue mandar esse combustível pra que elas façam resgate. É o resgate de combate, né? E eventualmente resgate de fauna. Mas esse deslocamento a gente apoia, a gente acaba sendo um canal de apoio a quem tá no campo. Inclusive aqui, nós temos apoiado, além das brigadas, a turma que faz resgate de fauna com alimentação, hospedagem, né? São pessoas que vêm com a capacidade técnica, mas não tem a estrutura. E pros animais alguma coisa tá sendo necessária? Tem voluntário suficiente? Veterinário? Clínica? Enfim, pra... Olha, mão de obra, sim, especializada tem, né? Não recomendaria... O voluntariado, ele é feito no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso pelos órgãos que recrutam, né? No Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem um órgão que chama GRETAP, que é um órgão que regula essas atividades, que tem várias instituições lá dentro. E aqui você tem instituições de referência que fazem isso, né? Como o GRADE, né? Que é o Grupo de Resgate Animais e Desastres. A própria SEMA, né? Secretaria de Meio Ambiente, dá esse suporte à VAL. Então, eu diria que hoje existe mão de obra. A dificuldade é justamente que essas pessoas tenham acomodação, alimentação, cheguem no local, tenham um veículo, né? Que quebra, tenta arrumar, não consegue nem alugar. Combustível, né? E os meios para, né? Que são medicamentos, né? E os equipamentos para o resgate e tratamento dos animais. E recinto, que é uma questão estrutural mesmo, né? Onde vocês ficam? Recinto para os animais. Ah, ok. Recinto temporário, fixo, estão sendo construídos, mas ainda não são suficientes. Eu quero testemunhar aqui que ontem eu vi uma equipe chegando, não eram vocês, era uma equipe de brigadistas. Eles tinham saído do alojamento deles, que é o alojamento, é numa pousada, eu estou vendo o pessoal montar barraca ali atrás agora, né? Então, é o que dá o alojamento deles. Saíram às 7 horas da manhã, voltaram, chegaram aqui nessa pousada onde eu estou às 10 horas da noite e tiveram que sair de novo porque teve problema com o barco, eles foram lá para resgatar o barqueiro, outras três pessoas que estavam lá, ou seja... Nossa, as três pessoas aqui... Eu nem sabia. Olha, então, o que eu ia fazer aqui é agradecer vocês e agora, então, mais um motivo, né? Por vocês estarem fazendo esse trabalho que muitas vezes ninguém sabe, não é reconhecido, ninguém está vendo, vocês estão lá arriscando a vida de vocês, aqui é um calor já sem estar no meio do fogo, imagina no meio do fogo. Então, olha, muito obrigada, parabéns, eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, eu espero que quem assista compartilhe para a gente conscientizar, né? Saber a importância que é a gente cuidar do meio ambiente, tomar cuidado com as atitudes que a gente faz e valorizar essas pessoas aqui que são aquelas que estão no dia a dia cuidando para que o Pantanal sobreviva, para que os animais sobrevivam, para que esse paraíso do nosso Brasil maravilhoso continue existindo. Então, muito, muito obrigada a todos vocês, viu? Parabéns mesmo. E visitem o Pantanal, que quem conhece cuida, né? E acho que aí você consegue realmente estender a dimensão disso aqui, do que a gente está protegendo, vai se apaixonar também como a gente e vai querer cuidar a partir de agora também. Obrigada. Espero que você tenha gostado do vídeo e compartilhe esse material, essa informação, pode ser a sua maneira de ajudar o Pantanal. Tendo oportunidade, venha conhecer. É um lugar lindo e que a gente precisa ajudar a preservar. Muito obrigada de novo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.